Juliano, boa noite. Boa noite, Juliano. Poderia comentar sobre mudança na diretoria da Ambipara. Achou positiva? O mercado aparentemente gostou. Acho irrelevante. E o mercado não tem que gostar ou não gostar. A gente não consegue avaliar a mudança na gestão da operação até que o cara comece a atuar. Eu posso ter o que eu quiser no papel, quer dizer, zero. Pega a quantidade de analista que tem CFA e o caramba, 350 provinhas que falam zero da capacidade neguinho, que estavam jogando dinheiro em Oi, estavam jogando dinheiro em uma cacetada de operação meia boca, certo? Então, assim, o que tem no papel de currículo, não sei quem teve X anos de experiência, quer dizer zero, certo? O que quer dizer é a atitude que ele toma lá dentro. Isso daí não estou falando para papel dentro da carteira ou fora da carteira, estou falando em geral, certo? Quando a gente vê prática feita na IMC de pegar PPP ou Paycheck Protection Program que não era destinado para grandes redes de restaurante, era destinado para o pequeno empreendedor, aquilo ali mostra um traço de caráter, de falta de planejamento a ponto de desesperar e fazer aquilo, que foi visto a consequência na sequência com o follow-on mal feito e na sequência com mais um e afundando a operação como um todo, mal gerido pra caramba. Certo? A gente teve outra recentemente de gestão também que foi mais uma besteira, não lembro agora qual foi, qual foi a operação que fez que estava escrito assim lá? Ah, o problema com a hidrovias do Brasil. No IPO eu falei, olha, não tem interesse no ativo, estável e tal, não tem interesse no ativo porque, olha, a gestão está saindo do papel e eu não gosto desse tipo de operação. Então, lá no IPO está explicado agora. Fiz a análise e falei, olha, operação rodando bem, preço descontado. Na semana seguinte, o que acontece? Gestão, vendendo, ação do ativo. Porque você consegue ver traço da atuação dos investidores, dos gestores. Você pega a operação do Burger King, a Zemp, plano de sucessão completamente planejado, a operação clara e aberta quando a coisa era boa, quando a coisa era ruim, é a mesma coisa que acontece na Multilaser, uma transparência violenta. Esse tipo de coisa eu vejo como positivo. Só que isso daí você não vê quando o cara assume e aparece no papel escrito que ele é pessoa X ou Y. Você vê quando ele começa a atuar. O que a gente está aguardando, por exemplo, da Alpar Guatas, o que a gente falou que iria aguardar na Neo Grid, certo? Eu quero ver o cara atuar. Antes do cara atuar, não quer dizer nada. Eu confio na diretoria, no Board of Directors, no Conselho de Administração, que é quem define quem é CEO, se é FOI por aí, eu confio na capacidade deles de indicarem gente qualificada, porque é o que eles têm feito até agora. Então, esse negócio de mudança de diretoria, dança das cadeiras, eu nem paro para ler. A menos que eles botem, sei lá, Suzane von Richthofen no negócio, eu não vou parar para avaliar o negócio, certo? Não quero saber. Sim, se o cara é qualificado, a diretoria parou para prestar atenção, fez entrevista com o cara, quem é a gente porque tem capacidade de avaliar? Acho engraçado o mercado olhar para o negócio e falar, não, esse cara vai ser bom, esse cara vai ser bom. Mas, amigo, você sabe, a diretoria entrevistou o cara, trabalhou com o cara, viu quem é o cara, teve o cara 300 anos na empresa, eles não sabem, mas você sabe o quão positivo vai ser, o negativo vai ser. Ah, por favor. Sabe, falta... A galera não consegue fazer uma avaliação de coisa mais relevante, mas que é... exige um pouco mais de nuance, um pouco mais de avaliação menos óbvia, a galera foca nesse tipo de coisa. Ah, o gatilho X, aí trocou o diretor, aí trocou o CEO. Big Wop. Não faz... Irrelevante. O que vai fazer diferença é o que eles fizerem. Estou tranquilo, até agora eles têm gerido muito bem. Começou com a Cris, como o CEO, trocou para o cara que era CFO, se não me engano, na época, ou geria uma outra parte do negócio. Foi bem também. Não acho que temos qualquer coisa para se preocupar, mas vamos ver o que acontece. A ideia de que a gente consegue avaliar daqui com base no que saiu escrito no comunicado é ridícula.